Primeiramente, yaoba! Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como é que vocês vão colocar espuma na pedaleira, hein? Vou cortar aqui a espuma, certo? Ligado? Fazer o negócio pra colocar a pedaleira por cima. Vou finalizar e vou tentar botar no tênis também, né? Não sei se vai dar porque não tô tendo tênis aqui, mas vou estar mostrando pra vocês aí como é que vocês vão fazer pra colocar a espuma na pedaleira. Então vamos lá, rapaziada. Tá aqui a espuma que eu achei na rua, literalmente. Tava passando na rua, mano, do nada. Olhei pro lado um colchão e essa espuma de lá. Falei, mano, é ela mesmo. Ela tem mais ou menos quatro dedos, assim, ó. Se colocar uma só, ela vai ficar pequena, tá ligado? Então eu vou cortar um assim e botar um por cima do outro. Então esse espaço aqui vai ter que... Dá pra cortar quatro círculos, tá ligado? Pra ficar dois. Aí vai ficar tipo dessa altura, assim, mais ou menos. Tipo que dessa altura, tá ligado? A pedaleira já tá aqui já. Eu vou fazer um teste com essa daqui, né, mano? Eu peguei um papelão qualquer. Tentei fazer um círculo, né? Não saiu muito certo, mas tá aí. Eu coloquei ele aqui dentro aqui, ó. E ele ficou um pouco pequeno, tá vendo? Quer dizer, ele ficou no tamanho certo, né? Mas pra espuma ficar pequeno. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele aqui. Vou tentar colocar o máximo na quina possível e aproveitar a espuma, né? Eu vou tentar fazer o círculo um pouco maior, entendeu? Que aí depois a gente vai cortando os pedacinhos pra encaixar certinho. Deu pra entender, rapaziada? Se eu for cair, eu quero um chão de mar. Se eu caí na sua cama, gente, hum, você tá iludido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um ano Se eu caí na sua cama, gente, hum, você tá iludido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um ano Se eu caí na sua cama, gente, hum, você tá iludido de lá Ah, 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 ah Boa tenta bota a pé da air agora Tidak, boi Eu acho que deu ruim, rapaz Uma já tem, ó Começou a dar uma redundadinha, fica tão bonito Rapazé, estamos aqui Já é outro dia já Ontem começou a chover, não deu pra acabar de gravar o vídeo não Mas vamos acabar de gravar hoje aqui Então vamos acabar de fazer essa daqui primeiro, entendeu? Pra nós poder passar logo pra próxima Cadê a... Mano, vou ter que arredondar isso aqui Mas é chato pra cacete fazer isso aqui, velho Tá ligado? Parece que não, mas Pô, a tesoura não corta o treco direito Fica meio que repicado, é uma merda Tá ligado? Mas... Acabou de arredondar essa bosta aqui Mano, quer saber? Eu vou deixar esse treino desse jeito mesmo, tá? Na moral, rapazé Não vou ficar arredondando essa daqui não, mano Deixa eu ver se com a faca é mais fácil Não é, né, velho? Mano, vou cortar esse tempo logo Vou botar a pedalida aqui O raiz pão da pedalida logo E cortar A par do meio Que aí depois eu vejo o que eu passo Colocar aqui Primeira parte Quando vocês for colocar, mano Não vai puxar pela lã não, hein, velho Vai dar merda aí Aí, se você deixasse um só Ia ficar muito esse bagulho sobrando, entendeu? Vou desnovar lá um jogador aqui, ó Pra não ter isso A gente fica ruim, né, gente? Aí, ó Já tive que ver o vídeo da RH Pra ver como é que faz a par do meio Aí vai ficar certinho, já Tchau, o tempo O espaço a botar o tênis, tá vendo? A sobra Colocou aqui Então, pá Arruma o treco, né Pra ficar aqui nice Mano, porque o pelo que eu vi Agora é só girar aqui, ó Tá ligado? Passar aqui a A marcação Quando é que vai fazer o buraco Do pé Tá ligado? Aí você vai fazer o de baixo agora, né? Puta merda Tá, fez a marcação Agora eu tiro da pedaleira Agora vamos cortar esse trem Pelo que eu vi Mano, eu vou fazer nos dois logo Assim, ó E aí no que eu corto aqui Já vai acabar Marcar o do fundo já, né? Aí Pô, isso aqui é muito mais fácil Eu tenho que fazer com a tesoura, velho É muito bom Acho que ele tá cortando os dois, né? Assim, pelo menos Eu tô achando que esse buraco aqui ficou muito pequeno, né? Todo esse peixe Cara, esse é muito torto Eu já atualizo aqui, meu irmão Ficou tipo assim Pra dentro, já A diferença daqui Pra cá Como é que eu vou fazer agora, velho? Pode ter que fazer o contrário Então, assim Eu vou tirar o de baixo daqui Porque eu vou fazer a minha Caraca, Chachi Que poqueta Meu Deus Vocês estão assistindo o meu tutorial Mas eu tô aprendendo no tutorial O que é isso? Tá certo isso, Chachi? Aprender no tutorial Acho que não é a melhor forma de ensinar Não, né, rapaziada? Mas vai dar certo Como é que eu vou fazer? Mano, eu não sei Eu não sei te falar O que que tá acontecendo Mas eu tô Tentando Tá ligado? Deixar isso aqui Meu pé não passa aqui, não, Chachi Tá ligado Daqui a pouco nós vem Tá, primeiro já foi Digamos, já foi, né Foi Eu vou usar esse treco aqui, ó Ah, não, é só inverter Peraí se a gente inverte Deixa aqui E agora aqui Nós vamos usar aqui Pra cortar o de baixo Agora, né Deu pra entender? E já marcou pelo menos Marcou Obrigado Donc Obrigado E aí Ó Ó Ó Ó Ó